Fala galerinha, eu sou o Léo Soares, hoje a gente vai aprender Zona de Perigo, Léo Santana. Quatro acordes, molezinho, vou deixar os solos também aí na tela para vocês acompanharem. Mas antes da gente começar, você quer aprender aquela aqui? O link do meu curso está aqui na descrição. E não esquece, está rolando a rifa desse banjão Léo Soares e desse cavaco Léo Soares também de Jacarandá. Para você garantir o seu número, é só clicar no link que está aqui na descrição. E daqui a pouquinho, às 8 horas, tem live aqui no canal, tá? Estou lançando essa música antes da live, daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo aqui no YouTube. Agora sim, galera, vamos lá. Não esquece, antes, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e deixe o seu like que é importantíssimo. Sol menor, Si bemol, Fá maior e vamos fazer aqui o Dó com o nono, vamos fazer simples, pode fazer o Sol menor. Se você quiser, pode fazer esse Si bemol com o nono aqui. Olha que shape bonito, Fá maior e o Dó com o nono, 4 tempos para cada. Vou soltar a música no fundo e vou tocar em cima. Vamos lá? É simplesinho, tá? Sol menor, Si bemol, Fá maior, agora o Sol. Um, dois, seis, e... É... Um, dois, seis, e... Olha o baixo! Olha o sombra! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Galera, não se esqueçam Daqui a pouquinho a gente tem live Aqui no canal E eu espero você Eu conto com a sua presença Música simplesinha, né? Vou tentar Tchar os acordes aí na tela pra vocês com a tablatura Bonitinho, pra que você consiga Tocar a Zona de Perigo, Léo Santana Quem não sabe fazer dancinha, né? Pega o cavaco E toca, então Vem sentando gostosinho Pro pai Fui É